. . . . . . . . Go! 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 Bissau, eu quero ouvir barulho em todo mundo, pra uma rua assim, que é tudo legal! Boa! Todo mundo tá com a minha frente do chão! O que é isso? 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 Dêvendo na sua frente, não vai enganar a minha frente. orders como uma pessoa e não sai, com que mudas nem passas para isso. A garganta, não deixa minha mini-sorte? Só filho de dange O seu poder estes Vê, as opções Show-ho, show-ho, vou pastrar Vê, as opções Show-ho, nosso Dr. Pé Comidas, como a Odisseia O Brasil, a lota do sexo Bras aí, cara, não é tudo isso A Glendora da Nucaval Letra! Letra da Nucaval 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 Música